Oi, amores! Tudo bem? O vídeo de hoje é vídeo de comprinhas para o Lá, parte 2. Comprei esse joguinho, que é o paliteiro e o saleiro de abacaxi. Aqui, ó. Aqui o paliteiro e o saleiro. E eu vou deixar o preço de cada produto aparecendo aqui embaixo para vocês, tá? Aí comprei essa espátula. Comprei esse conjunto de 3 colheres de pau. Dessas espátulas. Conjunto de raspas sobras. Vem 3, aí a maior, a do meio e a menor. Comprei esse fervedor vermelho em alumínio. Ele é assim. Comprei esse descanso para colher. Ele é todo branquinho. Comprei esses bicos para confeitar. Vem 5 bicos brancos. E aqui o saquinho. Comprei essas forminhas para torta com fundo removível. Vem 12 unidades. Comprei dois vasos brancos em madeira. Tem um tamanho menor. Eu comprei esse, que é o maior. Comprei dois. Comprei essa Marinex. Ela é de 500 ml. Com a tampa plástica. E esse pano de prato. Eu ganhei da minha mãe. E aqui é um conjunto em inox. Para colocar feijão e arroz. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Aí aqui é o maior. Para colocar feijão. É todo inox. E vem com a concha. E o de colocar arroz. É esse daqui mais raso. E vem a colher. Comprei essa travessa em vrido. Da Nadir. Ela é assim. É bem pesada. Assim, ó. E o tamanho dela. É 3 litros. E por último. Esse jogo. É 4 travessas. Mas aqui tem dizendo conjunto. 5 peças. Porque conta com a tampa. Dessa menor. E é dessa marca aqui sempre. E aqui tem o tamanho. Tamanho de cada uma. E eu vou abrir para mostrar para vocês. Aí vem essa daqui. Que é mais quadrada. É assim. Aí tem essa. Tem essa que é mais redonda. E tem essa menorzinha. Que a gente pode usar essa parte aqui. Ou pode usar como tampa. A pessoa aqui escolhe. Ela é assim. E foi esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou. Deixe seu like. E comenta aqui para mim ver. Se não for inscrito. Se inscreva. Para não perder nenhum vídeo. E ative o sininho. Passe na descrição do vídeo. E é isso. Até a próxima. Tchau. 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 E aí